Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Ark E... Jean Oi Que igreja Você fez cocô ali, cara Não fiz não Sim, olha ali One face, Jean The pads by Jean Não tem nem como falar Não fui eu aqui nesse jogo, mano Ah, que jogo do capeta Bom galera, então hoje a gente vai tentar aí Capturar um... Eu vi ali um Raptor Então a gente vai tentar capturar o Raptor do Jean Será que a gente quebra a perna, machuca? Vamos ver Vai descer? Ok, descer, pode descer Pode descer? A gente fez o portãozão aqui, ó O nosso dinossauro tá ali dentro Isso, depois a gente vai mostrar Vamos lá, vamos tentar pegar aqui o Raptor pro Jean Tô vendo ele ali Tem uma coisa que tem um escorpião ali, cara A gente não viu como é que é o... O dan do escorpião ainda Tô vendo o escorpião ali Ele já tá vindo, vou bater nele Ai meu Deus Morreu Já? Sim Ok Deixa eu ver aqui Deixa eu arrumar minha música aqui Qual é? Fiquei esse olho daqui agora É, quer dizer, ele morreu ou não, né? Ele tá inconsciente aqui Ah não, ó lá, ó lá Você, Cris, tá vindo pra você Tô com a prioridade, tô com a prioridade Pronto Ok, dormiu Faz esse trabalho aí Deixa eu colocar aqui a carne Pai, não tá aparecendo pra mim Ah, apareceu Vamos lá Colocar aqui o Narcoberry Carne Deixa eu inventar Não tinha nada Ok Já tá certo aqui a coisa Vou colocar a cela nele também já, Cris É, eu acho que já pode Agora a gente já tem que tomar cuidado Pra não vir nenhum bicho, né? E comer ele Olha, não sei se come Sim Obrigoso Ué Eu coloquei a cela nele, Cris, mas... A cela é lá na direita Ah, na direita Ah, tô vendo Agora sim Ah, que bonito que ficou Já deu de negócio pra ele dormir? Sim, já dei Comida também já deu? Sim, deixa eu dar remote aqui, use Vamos deixar aqui no máximo Ele comeu alguma coisa aí Ele tá comendo a Narcoberry que eu coloquei Sim, tá tamando Nice, aí sim Botou bastante aí a Narcoberry? Sim, coloquei aqui quase um pack Então tá Deixa eu ver A carne tem um pack aqui também Vou colocar mais um aqui Não sei quanto que precisa Mas é melhor garantir, né? Olha aí Ok, agora ele tá pegando Aí sim Cadê o escorpião? Ele tá vivo ainda? Você matou? Ele tava morto já Ah, nice Ok, caraca Tá, fica... Eu preciso observar Eu quero saber qual é o nome daquele... Daquele dinossauro que voa Deixa eu... Fica aí no guardião do seu dinossauro Beleza Qualquer coisa que precisa dar de ajuda Vem pro meu rumo que eu vou pro seu É, eu vou ver se ele pousa aqui Se eu consigo ver qual é o nome dele Pra gente poder começar a fazer a cela dele Pra... Pra ele voar Pra nós voar Sim Ai, pousa, bicho Ah, deixa eu pegar o arco Deve dar pra mirar nele Não Talvez quando você atira Ó, eu pei Ok, vamos colocar aqui Ai, bicho Pousa Não quer pousar não Eu queria experimentar atirando... Ai, tá pousando Se não pousar, atira nele Porque talvez ele caia dormindo, sei lá Ou vem te atacar, não sei É, vem me atacar e... Olha lá, ele tá voando em círculos, parece Parecendo um urubu, esse bicho, velho Pô, é difícil, hein, mano Urubu que não faz isso em círculo Ele fez cocô, Jean Caiu no seu? Cadê? Eu vi Cagou no Cris Eu vi um cocô que ele fez, hein Eu não sei onde tá, mas ele cagou, velho Ah, o cocô mostra o nome dele, Cris Sério? Sim Pelo menos o nosso mostra, né Ué É grande? Ah, eu não sei, mano Eu não vi Eu vi ele caindo, ele era bem grande Ih, caramba Cadê? Ele tá ali ainda Ele tá lá, eu tô vendo ele voando Pô, quando você quer que esse negócio... Vem aqui, ó, vagabundo Pousa Pousa aí, bichinho Cagou, velho Dá de cima O bicho cagava voando É igual passarinho mesmo Olha, as flechas estão tudo passando reto Não é difícil, hein, mano Ok, já tá mais ou menos Quase 10% aqui no Thumb, Cris Caramba, velho Ô, bicho Pousa Vou tentar atirar nele, pode? Tenta aí Vamos ver Nossa Passou muito longe a flecha Sim, é difícil, cara Tem que calcular onde vai estar o bicho, velho É, ele faz... Então, acho que atira nele, parece que ele sabe Acho que você acertou uma Se acertei, então ele corre, né? Ele não ataca, só pode, porque... Pode ser Vou parar de gastar flecha, que se não... Sim A gente fecha aqui é... Uh Essencial essas flechas Deixei pro outro lado, de repente tem algum ali pousado já A gente tem que ver qual que é a cela que ele vai utilizar Olha, ele tá pousando lá, Cris Pousou lá no meio da floresta Filha da mãe Você viu onde que ele pousou? Não Eu vou ir lá, então Então vai lá Tá de boa ali o meu dino O Thumb tá lá em cima Eu tô vendo, tô vendo ele, tô vendo ele Tá vendo? Beleza, então vai lá você Tô vendo ele pousado lá Olha lá, ele levantou o voo Filho da mãe Ah, velho Acertei uma flecha Acertei uma flecha nele Ele foge, velho Olha, desceu, Cris Caiu Caiu com a flecha que eu dei nele Windy o quê? Calma aí, qual o nome? Windy... Peteran... Pitinero o quê? Ah Ele caiu, Jean Pra ser domado Eu dei flechada nele Deve que aturmiu Peteranodon Peteranodon, velho Que nome do capeta Ah, a gente pode... O que que ele... Ele deve ser... É como é que se diz? Herbívoro, né? Sim Porque se ele não tá com a gente Ele não come carne Não come carne Bom, a gente não vai domar ele agora Porque a gente tá... Só tem narco Então vamos... Tem nem flecha Não tem nem... Sela Sim, não tem sela também Peteranodon Pitei alguma coisa Pronto Piton Depois a gente vai ter que procurar Eu vou enxergar do seu lado E vou tentar olhar Nossa, minha água tá acabando Ah, tem água aqui Já tomei aqui Ok Tem água aqui na bolsa Já tá uns 15% aqui, Cris Nice Vamos fazer um cocôzinho aqui Parece que a cor dele é diferente, Cris É? Sim Ele é azul Parece as barbatanas dele Ué Cris O que? Olha a névoa Sinistro, né, cara? Tem umas variações de tempo Dentro desse jogo muito da hora Ok, então eu vou olhar aqui Aqui Não posso subir nele já, não? Vamos ver se eu já tenho acesso a essa cela Hum... Parossauro Pteranodon Pteranodon Pteranodon, alguma coisa Eu tenho um tal de piomia Trike Tem um tal de trike aqui Esse piomia eu também tenho Tem um paração Olha Olha, tem metal spike, velho Depois a gente pode cercar a casa com isso, hein Caraca Isso Ó, tô vendo, velho Carbo Não sei o que Ah, o carbo Olha, eu tenho um chapéu louco aqui, velho Olha, eu tenho um chapéu louco aqui, velho Um tal de chitim Que eu posso aprender a fazer Você já pode? Sim Vou lá dar roupa, parece Ué, e não era esse que você tinha? Não Ah, ainda perguntei pra você Você que liberou agora Leva 18 Ah não, consome 18 pontos 18 pontos Ah Ok, isso aí deve ser o... Eu não sei Faz aí qualquer coisa É, deixa eu ver aqui Me ajuda a procurar aí depois, já Sim, eu tô dando uma olhada aqui também Eu vou alimentar no dinossauro Ah, achei Pô, eu posso aprender É que level? Sei lá, mano Não sei o que eu já aprendi Pra mim, todos que tem aqui Eu não... Oh, nice Nice Então a gente vai domar esse bicho aqui do gênero Deixa eu ver como é que tá Ih, vai demorar um pouco Então a gente vai fazer um corte aqui Depois a gente volta E aí no próximo vídeo A gente vai tentar aí Domar esse estreco aéreo aí Pra gente poder A gente poder voar por aí Bom, galera Voltamos aqui, ó O Jean tá quase Domesticando esse bicho aqui, ó Inclusive o Jean tá cagando Perto do dinossauro Você cagou, Cris Eu vi Foi você Você até agachou, velho A bolinha relou Pô, Cris Cagou aqui, velho Agora ele vai morrer Caraca Caraca Que isso é Cocô atômico? Sim Explode o nariz do bicho Caraca, velho Foi muito engraçado, Cris Você meio que agachou Olha pra mim Não tá pronto ainda Você vê que fez Profit Profit Caraca E saiu, velho Ó, faltam uns 4% Eu achei, Cris Ó Vai ficar pronto esse bicho O pessoal deu uma sugestão De nome pros bichos Já mudei o nome do outro Aí o Jean vai colocar Um nome desse daqui Olha lá Ó, enquanto o Jean põe Eu tô indo lá Não fala o nome, né Tô indo lá Você vai lá pegar ele? Não, eu não vou pegar Só vou mostrar o nome Então tá O meu tá quase pronto, velho Vai aparecer em qualquer momento O negócio do nome, Cris Cuidado Sugerir lá Ó, esse aqui é o Vaga Raptor Né? Então Você já Já sabe Já sabe qual é o seu nome Do dinossauro lá Que ele vai botar Se você não sabe Tá Você não sabe nada Não sei Sabe nada Não sei Vai, velho Já até sumiu Tá 99,999% Em algum momento Vai aparecer Deixa eu dar mais umas Darko Barrel pra ele Ok, tá quase, velho Nossa, olha Esse treco demora demais Pra domesticar, velho Tá Ó Ok Então tá E Ah 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 Ok Como é que eu monto nesse treco? Vamos ver Ah, dá uma voltinha Dá uma voltinha pra nós ver Aí Caraca E corre E corre? Mais que isso? Sprint? Caraca, velho Que foda, Cris Olha aí Épico demais, velho Ele pula Ele pula, olha lá Sim, olha lá Tá voando tudo Caraca Muito épico esse treco, velho Deixa eu ver se eu consigo subir Falaram que dar pra subir Mas talvez Tenha que ter um level diferente É, não dá não, mano Aperto o E aqui Eu acesso só o inventário Um claim É, não dá Embora a cela apareça Parece que dá Talvez ele tenha que ganhar um level Pra Pra poder habilitar isso Então Deve que ele ganhe alguma coisa Ó Porque realmente São uma cela pra dois lugares Realmente Parece Já, eu tive uma ideia aqui, ó Vamos apostar uma corrida A pé? Não Eu luzo Dinossauro Você não A pé, Cris? Não sei se eu consigo tirar Meu dinossauro da garagem Tá estacionado aí É difícil Contrair esses dinossauros Velho Em ambiente pequeno assim Sim Ele fica engarranchado, cara Ok Consegui sair Nice Ó Então é o seguinte Vai ser aonde? Vamos aqui pra trás, ó Vamos ali na pedra ali, ó Pra esse fumo de calma Não, vai ser uma corrida curta Vem aqui, ó Ah, é? Ó, passei de leve É que tô vendo um dinossauro Lá na frente, velho Aqui, ó Aqui Cris Oi Eu apertei Z pra cagar E o dinossauro cagou no meu lugar, Cris Sim, ele caga É, ó Então vamos lá Vai ser daqui Ele não dá ré, tá? Só pra você saber Tá Eu não sabia Ó, aí vai ser daqui até o... O portão lá dentro da garagem Beleza Beleza? Aí não dá ré É mó barato, velho Se apertou essa Ele não vai Esse maldito devia, né? Olha lá, Jean Será que eu consigo cagar em cima do dinossauro? Não dá, velho Eu tenho que sair, ó Que barato Eu saio E aí eu cago Cagou, velho Não pode cagar em cima da cela Então vamos lá Um, dois, três e já Tchau Tchau